Bom dia, se for bom dia, boa tarde, se for boa tarde, boa noite, se for boa noite. No nosso caso, hoje aqui, boa noite. A gente não tá... Caroeira, cara, aplicado. É o que tu quiser que seja, velho. Tá assistindo de noite, é boa noite. É isso aí. Estamos mais uma vez aqui, quarta-feira, 18 horas, tu recebeu a notificação aí, porque tu já é inscrito, tu já segue o canal e tu já ativou o sininho, né? Não posso falar mais que é da tira da lentilha, o pessoal fica chateado, né? Não vou falar mais. Mas se tu ainda não é inscrito, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, por favor, né, gente? Se inscreve aí no canal. Te inscreve no canal, irmão, ativa o sininho, dá o likezinho que tu vai curtir certo esse vídeo de hoje. Estamos mais uma vez com o patrocínio da nossa... Confusion. Confusion. Oração de uniformezinho, par de vaso, né? A mamãe arrumou a gente pra sair. Irmãos gêmeos. Eu vou botar um cabelo no teu vando também. O Maurício enrapou o cabelo pra gente diferenciar, porque senão é muito parecido. Na verdade, eu raspei pra ficar igual o convidado. Ah! Tu não tá vendo o convidado ainda, né? Tu não sabe de quem a gente tá falando. Ah, não sabe? Não. Não, não sabe. Escuta essa voz aí. Reconheceu esse... Não sabe. Eu acho que o... Só se tu já vazou algum vídeo pornô, pessoal. Hum... A gente não fala nada. Essa risada aí. Já teve gente que me reconheceu no aeroporto pela voz, acredite. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tu tá reconhecendo essa voz? Falaram isso pra mim. Ah, eu escutei falando e falei, conheço essa voz. Ó, que louco, hein? Graças aos stories. Olha aí. Ó, viu? Se tu já escutou essa voz, é alguns stories. Sim, estamos com ele. O cara mais reconhecido nos aeroportos do Brasil. Ah! Não. Claudinho Brasil. Muito obrigado, galera. Claudinho, prazeres ontem. Prazer, cara. Vocês são figuras demais. A gente tá falando nos nossos stories hoje. Tu tá assistindo na quarta-feira, mas domingo estamos gravando aqui. A gente tá enchendo os stories, tanto os pessoais quanto o do Nasc TV. Que hoje a gente estourou a boca do balão, porque o nosso convidado é demais. Então... Pá! Dá pauleira, irmão. Ué? Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Fico feliz demais de estar aqui. Que bom que, graças ao nosso novo apoiador também, Green Park, conseguimos fechar essa... Marcelão, né? Conseguimos fechar essa... O Dida também dá pra deixar, né? Dida, nosso parceirão também, né? Fortaleceu. Fortaleceu. É, parceiraço do Claudinho, né? Sim, Dida tá comigo sempre. Já fora do nosso roteiro. Tu conhece o Dida há quanto tempo e qual a tua conexão com o Dida aqui? Porque a gente vê direto nos teus stories, até na praia às vezes vocês estão juntos. Sim, o Dida a gente tá trabalhando junto mesmo. Já faz um ano e meio, acho que já. Vai fazer dois, eu acho. Legal. Ele viaja comigo todos os shows e ele é o meu braço direito das ligas. Ele resolve tudo. O Dida faz de série. Desmontar palco, desmontar palco, ele vai antes do evento começar, ver se tá tudo ok com a luz, ver se tá tudo ok com o espaço que eu preciso na frente do palco, ver se tá tudo ok com os efeitos. O Dida monta e desmonta, ele solta os efeitos, ele filma, ele faz stories. E traz a bebida também. Traz a bebida também. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O Dida é demais. É chatinho, né? Um pouquinho, né? De conviver, assim. Mas é gente boa. Pra você é, o Dida. Nosso parceiro, ele. Conta pra nós então, Claudinho. A gente chegou aqui, estamos gravando aqui no novo hotel. Gostaríamos de agradecer também ao pessoal ter cedido o espaço. Mas a gente chegou aqui pra organizar a sala e tal. E a moça da recepção, a gente falou, a gente veio gravar com o Claudinho Brasil. Ela falou, quem? Eu já fiquei chateado com ela, já. Daí ela perguntou, tá, mas qual o nome dele? Daí o Maurício falou, Claudinho Brasil. Não é o nome desse Claudinho Brasil? Então aproveita e se apresenta pra nós quem é o Claudinho Brasil fora das picapes. O meu nome é Claudio Lourenço Perrine. É, ela falou Terrine. O Lourenço é da mamãe, o Perrine é do papai. E o Perrine é da Itália. O Lourenço é da Europa também, mas não tem uma região muito definida. O Lourenço é sobrenome, não é segundo nome. É sobrenome. E agora eu consegui a cidadania italiana. Que demais. Depois de 10 anos. Não tá um bom momento de ir pra Europa. Principalmente pra Itália, né? Mas é, o Claudio Lourenço Perrine é esse. Mas você sabia que o Claudio Lourenço Perrine é o Claudinho Brasil. Eu não tenho essa... Não separo. Eu não separo. E muita gente até fala isso pra mim. Ah, porque quando você tá aí em cima do palco, você é um ator. Não, ao contrário. Quando eu tô em cima do palco, eu sou completamente eu. Talvez no dia a dia a gente tenha que atuar, né? Às vezes, né? Pra fazer alguma coisa. Não sei, eu tô indo no banco, ficar comportadinho. Deve ser difícil pra ti ficar comportadinho nos lugares. Então, eu atuo na vida e no palco eu tô nu. Eu costumo dizer isso. No pelo. Não. E eu... Eu costumo dizer que eu me sinto melhor no palco do que na sala da minha casa. Que é verdade, cara. No palco eu tô completamente eu. Realmente faz o que tu gosta, não é trabalho. É. Existe uma diferença. Isso eu também... As pessoas falam isso, né? Ah, só porque a gente faz o que a gente gosta não é trabalho. Não! Todo trabalho deveria ser o que a gente gosta. Verdade. As pessoas que não fazem o que gostam, elas deviam fazer. Exatamente. Então, tipo, dá muito trabalho fazer o que gosta. Muito. Meu Deus. Ainda mais na nossa área, né? Eu trabalho pra cacete. Eu sou um workaholic, mas eu gosto do que eu faço. Sim. Todo mundo devia gostar do que faz, na verdade. É que... Pra ele não vai fazer a piada, porque tem bem sem vergonha, na verdade, né? Ele me disse... Tu trabalha mesmo ou eu tô a ser antes só de jeito, né? É. É. Sim. É que eu acompanho a rede do Claudinho. Então eu sei que a gente trabalha como de jeito. Eu escutava isso quando eu fazia faculdade de música. Ah, que... Tá lá na nossa lista. Meu, conta pra nós então, hein? Já te apresentou, né? Quem é o Claudinho Brasil. Me conta por quê. Da onde surgiu o Claudinho Brasil? Como é que começou esse projeto, assim? O Claudinho Brasil surgiu quando eu morei na Dinamarca. Internacional, né? Vamos ver só. Eu morei... Eu fiz intercâmbio cultural quando eu tinha 17 anos. Morei na Dinamarca, cara. Espanha os horizontes mesmo, né? E aí eu voltei apaixonado pelo Brasil. Falei, cara, o Brasil é o melhor lugar do mundo. E, claro, quando você tem 17 anos, você não se preocupa com as coisas que eu me preocupo hoje, né? Infraestrutura, né? Sei lá, onde os meus filhos... Eu não tenho filhos ainda, mas quero muito ter... É hotel, né? É hotel... Hospital... É educação, bababá, bababá, bababá. Quando eu tinha 17 anos, eu não me preocupava com essas coisas. Hoje em dia eu me preocupo. Eu acho o Brasil... Um monte de problema. Complicado. Mas, cara, quando eu tinha 17 anos, eu só queria um abraço carinhoso, né? E na Dinamarca praticamente não tem isso. Então, tipo, graças a Deus a minha família dinamarquesa é super carinhosa. Mas, cara, tipo, o sorriso do brasileiro, o calor do brasileiro, o amor do brasileiro, o carinho do brasileiro, tudo isso, essa descontração que tá tendo aqui, não existe lá. Então, eu voltei da Dinamarca, precisava escolher um nome artístico. E aí eu pensei, pô, Claudinho é pequenininho, é feio, é fraco. Agora, Claudinho Brasil pode ser um monstro. E eu lembrei do Carlinhos Brown, que eu também acho Carlinhos um nome pequenininho, fraco. Mas o Brown... Aí eu pensei, pô, Carlinhos Brown é monstro. Claudinho Brasil também pode ser. Daí foi aí que surgiu o Claudinho Brasil. Boa, curiosidade pra galera ainda. Essa aí, quase ninguém sabe, hein? E o... Exclusivo. E o Claudinho, é porque tu é Claudinho mesmo, né? Mas eu sou melhor do que ele, cara! Vou dizer, eu ia falar agora... A gente tem um metro e noventa, eu, Claudinho. Quando ele me deu um abraço, oi, Claudinho, eu falei, cara, não acredito que é alegria. Bateu até uma alegria no meu coração, porque, pô, nunca tinha encontrado um cara melhor do que ele. Eu tenho metro e noventa, eu tenho metro e noventa, o Claudinho tem um metro e noventa e cinco, a gente tá em um zipado, né, pra ocupar muito espaço, né? Cara, esse lance do Claudinho pequenininho é a primeira frase que o cara fala pra mim quando ele vai me pegar no aeroporto, cara. Realmente, Claudinho. Não, eu chego assim, ele olha pra baixo e fala, eu jurava que você era maior. Ah, tu também todo mundo fala isso. Mas nas fotos parece um barco, um barco de foto, um mauzão, né? Nós gravamos um vídeo com o pessoal do Conexão Vibes, que é um perfil que divulga a festa de música de tronco lá de Santa Catarina, e o urso, que é o ADM, o urso tem, deve ter o quê? Um inoventa? E daí ele chegou pra cumprimentar nós dois e falou assim, cara, vocês no vídeo parecem muito grandes. Você sou, meu, tu é muito... ficou muito disparelho, assim, mano. No palco, como eu tô sozinho no palco, também não tem comparação, né? Não tem uma referência, né? Não tem referência, todo mundo acha que eu sou alto, que eu sou grande. Não, sou pequenininho mesmo. E o Claudinho é Claudinho desde criança em casa, Claudinho, 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 não? Não, cara, não. Foi difícil eu me adaptar com o Claudinho. A vida inteira eu fui Perrini, que é o meu sobrenome. No colégio Perrini, meus amigos do colégio Perrini, todo mundo Perrini, Perrini, Perrini. Eu virei Claudinho quando eu montei a minha primeira banda, não. Eu já era a terceira banda, mas foi a banda que eu comecei a ganhar grana, assim, que eu comecei a trabalhar profissionalmente. E aí o guitarrista começou a me chamar de Claudinho. E aí eu achei afetivo, eu achei legal. Mas o Claudinho sozinho não ia rolar. Daí eu precisei de um sobrenome. De Pena Força. Forte. A altura. A altura não, a altura não. Então, teve banda de música, o que? Rock e... Gauchesca. Cara, nada contra. Então, cara, eu toco, aí vai um pouco da história lá, né? Mete lá, mete lá. Cara, eu tenho um tio, que eu chamo ele de padrinho musical, que eu cresci ouvindo ele tocar e cantar. Ele me deu o primeiro cavaquinho, o primeiro instrumento, aí eu aprendi a tocar cavaquinho, depois eu aprendi a tocar violão. Eu sempre cantei, daí eu comecei a compor as minhas próprias músicas. Daí eu tive a minha primeira banda, que foi a banda com os meus amigos do colégio, que a gente até hoje é amigo, esses dias a gente se encontrou pra ouvir as canções da época, cara. Inclusive músicas muito boas. E aí eu tive uma banda que eu comecei a ganhar grana com isso, era rock and roll. A minha primeira banda era pop, pop rock. Aí depois eu fui pro rock and roll setentista, com essa banda de rock setentista, daí eu já era batera. Aí eu fui batera e vocalista da banda por oito anos. Essa banda foi longe, dois discos gravados e tudo mais. Daí em 2005 eu fui numa rave e tudo mudou. Aí vocês, não sei se vocês já viram o vídeo que eu falo, tem um vídeo que eu conto essa história. Vale a pena assistir, é o dia que eu tomei a primeira bala. Salve, salve galera, aqui é o Claudinho Brasil, tô aqui no Gasômetro em Porto Alegre, um pico irado. E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, o uso de drogas em festas rave, mano. Não, o tabu do c... E vamos desmistificar esse tabu e vamos falar dessa parada, não sejamos hipócritas, beleza? Faz 13 anos que eu toco e produzo e tô nas festas e todo mundo sabe que rola o bagulho, então vamos falar disso, p... Vamos falar disso, eu vou contar a minha experiência pra vocês e aí depois você comenta contando a sua experiência e vamos desmistificar essa parada, beleza? Vamos começar então. Isso tá... Esse vídeo bombou, 200 mil plays orgânicos. Isso tá no teu YouTube? Tá, tá no meu YouTube. Tá no teu YouTube. Acessem lá, vai estar o link na descrição do canal do Pologia. E aí é, imagina, não tô fazendo apologia em hipótese nenhuma, as drogas, eu inclusive já faz anos que eu tô completamente limpo, até porque eu vivo disso, não dá pra ficar brincando disso todo final de semana. E aí, mas rolou, na primeira rave rolou, tem uma história super, super engraçada que tem lá no meu vídeo, é só pesquisar Claudinho Brasil, dia que tomou a primeira bala, e aí eu só que daí eu já fazia faculdade de música, cara, porque foi assim, eu fiz engenharia florestal, daí os meus pais chegaram pra mim e falaram, filho, você acha que a gente não ia apoiar você se você quisesse ser músico? Se você tivesse escolhido direto. Pô, daí, cara, eu quase chorei de emoção, assim, olhei pro meu pai e falei, pô, ele pode, mas tem que estudar. Aí meu pai falou duas frases inesquecíveis, a primeira, tem que estudar, a segunda, você não vai viver na festa, você vai viver de festa. Legal, né? Eu acho que isso é... Nossa, e todo apoio que o pessoal tinha que ter, né, dos pais aí, né? Então eu tenho uma gratidão tão grande pelos meus pais, cara, que eu não ia pisar na bola nem a pau, tá ligado? Com droga, com essas paradas. E não ia também pisar na bola de... Porra, cara, eu tinha que ser bem sucedido, cara, senão ia ser muita frustração pra mim e pra eles. Cara, eu me feiei, cara, tipo, nossa, cara, sério, demorou uns 13 anos de música eletrônica já, mais de 20 anos de carreira pra eu começar a começar... Começou a tocar em que ano? Música eletrônica em 2005, já faz 15. Porra. E Trense. Sempre. Sempre Trense, que louco isso, né? Sempre Trense. E, cara, imagina, cara. E aí, tipo, 2000 e... Acho que tá em 2018, assim, as coisas começaram a melhorar, tipo. Aí perguntaram assim pra mim, quantos anos você tem de carreira? Eu falei, 14. Quanto tempo demorou pras coisas começarem a acontecer? 13? Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí, porque tu é um cara... tu é um mito. É um mito! Foi ano, mano? Agora, agora, mas tem gente que pode dizer que não, mas eu quero dizer assim, quando... Quando eu tranquilizei, tipo, respirei fundo, assim, porque 13 anos era correndo atrás da grana pra pagar a conta, tá ligado? Isso é um terror. Mas eu já tinha feito 3, 4 turnês na Europa que quem pode olhar de fora pode achar, não, o cara tá bem. Bem sucedido. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, tipo, eu fui pra Europa várias vezes tocar. Hoje em dia eu já toquei, acho que em todos os continentes do mundo. Mas, cara, é completamente diferente você tocar na Europa ou fazer várias turnês e você, tipo, ter um dinheiro pra falar, cara... Tô tranquilo. Agora, tá de boa. Agora eu tô, tu sabe, não tô mais desesperado pra pagar as contas, porra, cara. Vou comprar o meu jatinho e não vou mais ir de avião comercial. Ainda não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas jatinho eu acho que eu nem quero comprar nem quando eu tiver. Vamos morrer um foguete, mano. É mais da nossa cara. É mais da nossa cara. É muito bom, muito bom. É mais da nossa cara. Com 17 anos eu comecei a ganhar grana, assim, começou a ser profissional. Já tinha saído do ensino médio, já tava entrando na faculdade. Exatamente, exatamente. E com banda de rock, no caso. Tu falou que eu tenho a primeira pop rock, a segunda. Com a banda de rock com 17 anos. Comecei a tocar num barzinho lá de Curitiba. Tu é paranaense? Eu sou paranaense. É de Curitiba também? É, gente. Nós somos do sul, né? Só tem um problema em Curitiba. É muito frio, cara. Tem as quatro estações do ano em Curitiba, né? Sim. Não me diga. Caraca. Cara, eu só não volto a morar em Curitiba porque eu acho muito frio. Eu não posso com frio. Eu tô subindo. Agora eu tô em São Paulo. Eu já morei no Rio. Depois eu vou... Daqui a pouco vai subir no Nordeste. Pro Nordeste. A seguida veio vídeo treinando no Nordeste, andar de bicicleta ainda. Tá, e em que momento? Tu falou que foi fazer o intercâmbio. Esse intercâmbio foi antes da primeira rave, depois da primeira rave. Chegou em alguma rave lá na Dinamarca? Como é que foi? Foi bem antes. O intercâmbio foi com 17 anos. Com 17 anos foi em 97. Então eu só fui pra primeira rave em 2005. Só que, cara, foi assim, ó. Eu fui pra primeira rave em 2005, só que eu já tava quase me formando. Não, eu já tinha... Eu me formei em 2003. Em música? Em música. Então eu já era músico formado e já ganhava grana com a banda, que a banda já tinha oito anos de carreira, já tinha dois discos gravados. Então quando eu fui na primeira rave eu falei, é isso. Abriu o horizonte. Então eu fiquei tão determinado, cara. Falei, é isso. Eu lembro que eu conversei com o meu irmão. O meu irmão me ajudou a fazer um planejamento. A gente fez um planejamento de nove meses. Boa. Falei, cara, ó, fazer curso de produção musical. Eu nem fiz o curso de DJ. Eu nunca toquei como DJ na vida, cara. Quê? Nunca. Mas tu sai mixar? Não. E o cara é estouradaço, mano. Aí, ó. Cara, ó, pra não dizer que não, eu aprendi. Daí eu lembro que até a galera lá do curso falou, cara, tem que aprender a mixar com vinil. Eu falei, eu não quero. Tem que aprender a mixar com vinil, eu não quero. Daí eu fui lá na picape, mixei. E aí eu falei, pronto, agora posso produzir agora. Aí, cara, eu nunca toquei com um mixer e CDJ. Eu tô mesmo perpétuo. Nunca. Você acredita? Não. Isso é complicado, porque o termo DJ, na verdade, é o cara que mixa uma música na outra. Eu nunca fiz isso na vida. Então, tipo, só que todo mundo chama de DJ só porque toca música eletrônica, né? Mas eu não sou DJ, tá ligado? Então fica esse negócio. Só que eu sou DJ de Ableton Live, né? Então eu mixo as minhas próprias músicas no Ableton Live. Então eu sou DJ, fica aquele negócio. Não, claro que é. E às vezes eu toco, 90% do meu set é música autoral. Então eu toco também música de outros artistas. Ah, então eu também sou DJ. Mas eu não me intitulo DJ, eu sou produtor musical. Eu sou músico. Eu sou músico, na verdade. É músico. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. E se tu acha que Nintendo Wii serve só pra jogar Super Mario, tá aí o cara que diz o contrário. Tem que botar um trecho aí. Da onde que veio essa... Cara, eu sempre quis fazer coisa diferente, cara. Eu nunca quis fazer coisa igual. Nunca. Então, tipo, como eu vim de banda, cara, eu falei, cara, eu tenho que levar coisas novas. Eu era cantor e eu tinha um momento do show que eu saía da bateria e ia cantar na frente do palco. Então eu queria ser um frontman. Por isso que eu nunca toquei atrás da mesa do DJ. Nunca. Eu sempre toquei na frente da mesa. Porque eu falei, cara, se eu for sair da bateria, porque eu era baterista, se eu for sair da bateria, é porque eu não quero nada mais na minha frente. Eu queria ser o frontman, eu queria ser o vocalista da banda. Então, tipo, mano, não vou tocar atrás da mesa do DJ. E não aceitei. Desde o começo eu toco com uma mesa do lado, com o meu notebook, com os meus controladores, a minha placa de som, com o controle do Wii. Mas de frente pra galera. Nunca toquei na vida com uma mesa na minha frente. Nunca. E aí eu comecei a criar vários tipos de performances diferentes. Porque eu sempre fui performática, eu sempre gostei disso. E eu também nasci com essa porra, cara. Porque quando eu era baterista eu chamava mais atenção do vocalista. Eu sempre fui assim, cara. Nasci com esse negócio. Aí eu comecei a criar várias coisas. Quando eu descobri que o controle do Wii da Nintendo era um controlador sem fio. Que você podia controlar qualquer parâmetro dentro do software. Já era. Eu pensei, eu vou tocar a bateria no ar. Porque eu posso disparar o sample e fazer. Tum, si, tum, ah. Tum, si, tum, tum, ah. Falei, cara, vou tocar a bateria no ar com o controle do Wii. Aí eu criei uma performance que eu fazia. Tum, tum, tum. E a galera gritava. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tem uma movie aqui em Porto Alegre de 2012. Que eu faço isso foi um momento histórico. Assim, todo mundo gritando. Hey, eu fazendo tum, tum, tum com o controle do Wii. E depois eu fui fazer, criar outras performances com o controle do Wii. Porque eu posso criar um white noise, por exemplo, com um filtro. Que quando o controle do Wii tá pra baixo ele faz. É, faz. Quando eu subo o controle do Wii ele faz. Vai abrindo. Ele vai abrindo. Então eu vou no build up. Que é aquele momento que o break vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai gritando. Vai. Pra estourar o drop. Eu vou subindo do controle do Wii pra fazer isso. E bomba. E bomba. Nossa, mas ele viu coisas. O controle do Wii é um botão. É um fader. O controle do Wii é um knob. O controle do Wii, ele dispara samples. Então eu posso filtrar. Eu posso fechar graves. Fechar volume. Fechar. Posso fazer o que eu quiser. O controle do Wii. Automação tá na mão dele. Literalmente. Automação na mão. Nós fomos numa movie. Não lembrou, Ana, agora. E eu lembro que tocou umas 11 horas, meio dia. E aí, quando eu vi, tu tava no meio do front. Tipo, tu desceu e foi tocar no meio do front. Verdade. Esqueci de falar. Eu, por 15 anos, agora eu dei um tempo da alfaia de maracatu por 15 anos. Todos os meus shows, por 15 anos, contando os internacionais. Por 14 anos. Desculpa, porque esse último ano eu não tô mais levando. Por 14 anos, contando os shows internacionais. Mano, levei a minha alfaia de maracatu. É um tambor de maracatu. Maracatu é um ritmo lá de Pernambuco. Cara, toquei todos os shows, cara. Antes era com outras músicas. Depois eu fiz uma música chamada Manguetown. Que é uma influência muito grande minha. Que, inclusive, tá na parte de influências musicais. Que é o Chico Sainz, cara. Que é o... Manguet. Chico Sainz sempre foi. O Manguet sempre foi uma p*** influência pra mim. Eu aprendi a tocar maracatu em 94, cara. Nossa. E aí eu falei. Cara, preciso juntar maracatu com o Trens. Aí eu criei o Maracatrens. Demais. E aí... Inovando a fu, né, meu? Aí eu tocava o Maracatrens por 14 anos. Agora eu parei um pouco porque eu levei muito tempo aqui. É um tambor gigante. Daí eu falei. Pronto. Agora eu tô com várias músicas novas. É a própria logística de movimentar avião e tal. Sim, mas porra. Até o medo de estragar. Não. Não? Fazia parte, né? Tinha que fazer... De seis em seis meses, tinha que fazer... Fazer outro. É... Manutenção. Tinha que trocar o aro, trocar a pele, essas coisas assim. Berimbau já pensou em usar pra alguma coisa? Cara, pensei em usar... Conversei com o Vegas sobre isso. E o Vegas fez. Que mal. O Berimbau. Daí eu deixei o crédito pra ele. Deu a ideia e tal. Não, não. Foi do Vegas a ideia. É, ele foi a ideia mesmo. Ele me ligou. Aí eu falei. Será? Daí ele fez sozinho e explodiu. Eu que fiquei em dúvida. Porque eu não tinha imaginado um Berimbau. Eu não conseguia imaginar um Berimbau com o Traense, mas ficou muito legal. Foi o pré-drop, cara. Ficou genial o que o Vegas fez. Eu gosto de Bongo também. Acho muito o timbre que ele sai do Bongo. O Bongo é muito legal também. Eu imaginei tu e o... E o que? E o Jô Suárez. E o Jô Suárez. O Jô Suárez adorava tocar um Bongozinho. E trompete também. E trompete. É o mini trompete. É, aquele menino. Jô Jim, conta pra nós, quais são as tuas influências? O que que tu traz pro teu set, assim, de... De influências, tanto nós aqui do Brasil, quanto da gringa, né? Tem tracks tuas com vocal brasileiro também, né? Um vocal em português. Então eu queria que tu contasse pra nós um pouquinho o que que tu traz de influência, assim, na hora de tanto de tu produzir quanto de tu montar o teu set mesmo. O primeiro nome que sempre me vem na cabeça, eu já falei pra vocês, é o Chico Sainz. Porque ele tem a coisa do maracatu, que é uma coisa da cultura brasileira popular com instrumentos de banda e tal. Que eu achei genial o que ele fez. Foi o primeiro cara que pegou uma vertente popular com o maracatu, que é um ritmo muito popular, assim, e da cidade mesmo, que veio dos negros africanos. E ele colocou isso com banda, cara, com guitarra. Popularizou muito entre os jovens mesmo, né? Exato. Que é uma coisa que eu acho que tu comentou, de repente, nossa, o Carlinhos Brown é estourado no mundo todo, produtor e famoso, mas ele não conseguiu popularizar isso entre os jovens, assim como o Chico Sainz e Nação Zumbi conseguiu fazer. Exatamente, porque o Chico Sainz, ele realmente fez o maracatu eletrônico ali, não, o eletrônico é o que eu fiz, ele fez um maracatu atômico. Um atômico, um maracatu atômico. E ele realmente conseguiu fazer uma banda pop com uma coisa muito ali do nicho de Pernambuco. Essa é a primeira coisa que me vem. Depois o que me vem são elementos da cultura brasileira, que eu gosto muito, que eu trago o Brasil no nome, acho que por causa disso também, para resgatar essa coisa da cultura brasileira. Cara, depois eu acho que é o lance das performances, que eu acho que é uma coisa muito marcante das minhas apresentações. E cara, aí é a coisa musical, cara, porque eu sou músico, eu sou cantor, eu sou compositor, então que nem agora, acabei de lançar o Onda Sobre o Mar, que é uma composição minha, eu cantei, eu produzi e lancei na minha gravadora. Que bom, dominei a p*** toda. É tudo isso aí. Tudo bem, eu não divido royalties com ninguém, vai p***. E então eu tenho muita essa coisa da musicalidade, eu acho que é a coisa mais forte em mim, então eu tenho muita facilidade de compor, de criar melodias, de criar coisas. Pra quem é música é muito mais fácil, né? Eu tenho muita facilidade, cara, muito mesmo. E tu pensou, oi, depã... Eu já penso o negócio pra passar daqui pro computador e mal praga. Então, essa que foi a vantagem de eu ter estudado o mundo, de eu ter feito faculdade de música. Foi o que meu pai falou, né? Estudo. Vai estudar. Meu pai falou estudo, eu falei estúdio? Estúdio? Ah, filho, cuidado, quero, quero. Não, estuda, Rafa, vai estudar. Estudo, não, estúdio. Claudinho, conta pra nós, então, o teu estilo, então, é o Trense desde o início. Incrivelmente. E por que que tu escolheu esse estilo? Porque eu sou acelerado. Imagina, tocando low, não tem como, né? Não dá, não convinha, eu tentei já. É mesmo? Aí fica, não dá. Aí dá, entendeu? Eu toco low, né, mas eu gosto de sempre dar, eu sempre dou uma lambidinha pro outro lado, assim, é que na verdade eu fiquei na dúvida, quando eu fui começar a tocar, eu tinha dúvida em qual estilo eu ia, né? Se era pro prog, que eu gostava, ou se eu ia tentar o low, que eu também estava gostando. Daí, tendência ir pra esse lado, mas sempre dou um pezinho lá, né? Quando dá, eu dou uma... Tá, eu só quero deixar claro, pra responder essa pergunta, que eu sou eclético, eu gosto de todos os gêneros musicais, não só os eletrônicos, mas quase todos os outros, e eu nunca entendi, na verdade, esse... até preconceito, na verdade, foi uma coisa que eu fiquei bem triste quando eu comecei a aprofundar na música eletrônica, que eu comecei a perceber que tinha rixa entre house e... Ah, é o que eu falo. Falei, meu Deus, é tudo tunche-tunche, só que um tunche-tunche mais lento, um tunche-tunche e tal, outra coisa. Não, é só reggae, tá? Que saco. Aí, quando eu andava de skate, daí era só rock e não sei o quê. Pô, que saco. Aí, com a galera do eletrônico, eletrônico no carro, eletrônico pra dormir, eletrônico pra não sei o quê, ele... Para, cara! Mais outros estilos. Aí, eu nunca me identifiquei com nenhuma tribo, assim, porque eu sempre gostei de tudo. E daí, eu ficava muito incomodado. Agora, o trem, agora é engraçado que isso vai contra eu ter tocado o Trense a vida toda. Mas eu toquei Trense a vida toda só porque o meu show, realmente, com a minha personalidade, combina mais com o Trense. Eu até tentei, eu já produzi outros estilos, já produzi house. Não funciona, cara. Porque eu sou muito... Sim. É que tu parece que vai, mas não vai ficar de neve. E aí, o meu show funciona com o Trense. Acho que por isso, eu até tentei mudar, mas não foi aprovado. Tu já produziu alguma música pra outro DJ tocar que não seja... Ghost? Tipo Ghost ou não? Não, não tipo Ghost, mas algum amigo teu que... Pá, Clody, faz uma música pra mim que eu... Não. Eu não preguiço, faz tu. Cara, eu acho isso muito esquisito. Eu acho que é uma questão muito de identidade. Eu nem me sentiria à vontade de fazer uma coisa minha pra uma outra pessoa. Sentimento, né? Porque sou eu ali, mano. Sei lá, é meio esquisito isso. Mas assim, no mundo musical existem os compositores que compõem a música, que nem a gente já ouviu muito falar assim. O próprio Peninha, que era compositor famoso de música popular brasileira. Ele... Ah, eu escrevi essa letra, melodia e pensei no... Sei lá, Chitãozinho e Chororó. Tipo, criei a música pra eles pensando na voz deles já. Ah, de compor pra outras pessoas. Isso, isso, isso. Entendi. Cara, eu tenho tanta composição que você não tem noção, cara. Eu tenho composição de funk, eu tenho composição de samba, eu tenho composição... Era isso que eu... De baião, eu tenho composição de rock, eu tenho... Nossa, cara. Que demais. Eu tenho música pra fazer alguns álbuns. Eu nunca consegui dar nenhuma música minha pra ninguém. É? Tu não tem... Eu não sei se desapegar. Eu não consigo, cara. Não ganha nenhum e-card por causa de ninguém. Cara, eu tenho músicas, cara, tão pop boas, assim, cara, que daria pra fazer uma grana com isso. Já falaram pra mim, vende isso, mas não vou vender minha música. Porque eu sou... O carinho, filho. Porque eu sou essa f*** toda dessa mistureba. Agora saiu um pi na hora dele. Porque eu sou esse pi todo. Cara, eu sou essa mistura toda, então eu não consigo dar uma coisa minha pra alguém. Acho meio esquisito isso. É que nem tu ter um filho e dar pra alguém, mais ou menos, esse sentimento. É assim que eu me sinto, cara. Vou entregar meu filho pra alguém. É exatamente assim que eu me sinto, cara. É estranho, né? Tipo assim, eu tô começando a produzir agora, tem três meses, né? Então, tô me descobrindo ainda, né? E... O cara fez uma música, daí... Mandei pro cara, ô, meu, dá uma olhadinha e vê se tá certinho. Ah, meu, tá maneiro. Que tu acha que nós fazemos um collab? Depois a gente... Pode falar sobre isso aí. Tá legal, meu pai. Você quer dividir o filho, né? Calma aí, deixa eu fazer meu filho primeiro sozinho. Depois a gente faz junto. É, é... É mais ou menos isso. No começo, fazer collab era bem ruim também, por causa disso, assim. Mas depois, é muito legal. É massa, tem algo. Porque o teu filho fica diferente. Vai mistrando, né? É como se você... Você não sabe se é teu, você é do outro, né? Até porque pra fazer filho tem que ter dois, né? Exatamente. Ninguém faz filho com o dedo, né? Se eu pudesse fazer sozinho, eu faria. Mas não dá, né? Não dá. Tu que quer candidatar e a mãe do filho do Claudinho aí, né? Manda depois o currículo pra nós aqui, a gente vai botar um e-mail aqui. Tô querendo muito, tô querendo muito. Currículo com foto, né? Por favor. Currículo com nudes aí só pelo WhatsApp. Tá, pessoal, calma. A gente vai passar, vai ter um WhatsApp só pra isso aí. Não acredito que tu vinha isso, né? Vai ter um WhatsApp, sabe, sabe? A gente vai fazer um filtro antes de passar pra ele, né? Aí, conforme a gente vai passando pra outros DJs, eu tô precisando também. Já tem uma lista, já tem uma lista, né? Manda, manda a cara primeiro, depois a gente vai usar o meu teto. Fala, galera. O vídeo do Claudinho ficou tão bom, tão bom, mas tão bom, que ficou muito grande. E a gente vai fazer ele em duas partes. Então, hoje, tu assistiu a primeira parte do vídeo. Semana que vem, tu vai assistir a segunda parte do vídeo. A gente vai ficando por aqui. Em seguidinha, tu vai curtir um pouquinho de como foi a festa lá na Green Park. Mas antes disso, não se esquece de ativar o sininho, curtir o canal, seguir as nossas redes, seguir os nossos patrocinadores, tudo na descrição embaixo aqui. E semana que vem tem mais, hein? Quarta-feira, 18 horas, segunda parte do Claudinho Brasil, aqui no Nasc TV. Valeu! Pedrada! E aí E aí E aí E aí Música Então a gente vai... Falta 12 mil pra eu ganhar o quadro Uááá Ah, vamos lá, vamos fazer estourar esse aí Vamos fazer estourar esse aí Ah, recebeu o quadrinho do YouTube O quadrinho do YouTube, cara, já tem até lugarzinho na minha casa Que marco Meu sonho, receber aquele quadrinho Bora Bate firme, você tá morrindo aí 3, 2, 1 Gravando Teve reposto Vai ter o apoio de novo com a gente 3, 2, 1 Gravando Não conhece essa versão? Eu não conheço Eu não conheço Como é que não? Tem, tem Essa versão ficou mais famosa do que a Nabe Especial O que é Audes 8 É, que eu não faço sexo na rede, né? Tudo bem Hoje é sexo na... E aí começam Genial Eu acho genial Eu acho demais Gravando? Vamos lá Eu sou contra a regra Que eu visão 3, 2, 1 Gravando Melhorei na palma, na qualidade da palma.